Bom dia, bom dia meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Comigo também tá tudo bem, graças a Deus. Tirando um pouquinho do frio, né? Tá tudo certo. Agora são 10 horas e 18 minutos, 13 graus aqui na Serra do Azeite. Pessoal, eu vou iniciar a descida da serra e eu quero mostrar pra vocês, porque eu não fiz esse vídeo ainda descendo a Serra do Azeite aqui, eu quero mostrar pra vocês as belezas dessa serra e também os perigos dessa serra, gente. Todo mundo sabe, quem dirige aí, que serra é um lugar que a gente tem que respeitar bastante, né? Toda estrada, na verdade, mas a serra é um pouquinho mais de cuidado, né? Essa serra aqui é bem perigosa também e a gente tem que ter um pouco de cuidado aí com ela. E eu quero filmar ela hoje aqui pra mostrar pra vocês aí como é linda, como é maravilhosa. Há alguns anos atrás eu desci aqui com meu pai, era tão bom. Nunca, assim ó, eu sonhava em trabalhar com caminhão, mas eu achava que talvez eu não pudesse, né? Devido a eu ter as minhas filhas aí pequenininhas, né? Então, eu achava que eu não podia, mas nós todos podemos tudo, né? Que nós queremos, é só nós ter fé e querer alcançar aquilo ali, né? Então, pessoal, aqui ó, tô iniciando a serra aqui. Eu vou descer, gente, eu vou colocar na manual aqui e vou puxar o primeiro e o segundo estágio do freio motor. E eu vou descer numa velocidade de 40 por hora aqui. Porque eu costumo respeitar bastante aqui e eu vou descer ela bem tranquilinha. E quero que vocês vejam aí também, né? As placas já dizem aí, ó, é, serra do azeite, alto índice de acidentes, né? Esses acidentes acontecem, gente, muitas vezes porque a gente abusa, né? A gente abusa, a gente acha que sabe tudo, que não vai acontecer com a gente, que vai acontecer com qualquer pessoa, menos com a gente. E aí é onde que acontece, né? As coisas e aí depois a gente fica chorando, né? Fica chorando e deixa chorando também quem tá em casa ali, no aguardo, esperando a gente chegar. Então é isso, gente. Serra do azeite é o que liga! Tá aí pra vocês. Linda e majestosa. Um encanto de serra, muito linda. É porque a gente só passa aqui na... Mas se a gente for olhar mesmo, tem cachoeira, tem muita coisa linda aqui. Eu fui mandada nessa missão, né? Lá em Patos... Patos de Minas. E aí eu carreguei ontem, ali em Pinhais. E tamo indo aí, gente. Tamo indo aí, tranquilão, né? Porque eu tenho que estar segunda-feira lá. Oito horas da manhã eu tenho que descarregar. E aí eu vou fazer a minha parada ali no... No Petropen. Vou baixar aqui um pouquinho pra vocês olharem lá fora. Nossos irmãos caminhoneiros. Um abraço a todos os nossos irmãos caminhoneiros e caminhoneiras deste Brasil. Principalmente ao meu pai, a Natália Sabel. E ao meu esposo, Márcio José Silveira. Ao meu irmão, o Cláudio Roberto Sabel. Ao Sérgio Sabel. Ao Cristiano, que tá aí, ó. Deve tá aí por abaixo aí no trecho. Hoje, tava ontem lá em Franca carregando. Vou fechar aqui. Quer dizer, vou abrir. Vou abrir aqui. Saí pro ladinho aqui um pouquinho. Abraço aí também ao Edson. O Astrogildo, Edson. Abraço também a todos aí. Os meus inscritos do canal de A a Z. São muitos. Eu tô muito agradecida a cada um de vocês. Muito grata. Pela... Pelo carinho, pela... Companhia. É bom sempre descer, né? Mais devagar. Pela carinho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cachoeira da Capelinha. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí